E você consta, como é que interpreta essa informação da possibilidade de fechamento dos inquéritos do Alexandre de Moraes? Com muito ceticismo e pé atrás. Primeiro lugar, quem é que está vazando que existe esse sentimento para a imprensa? Outros ministros que estão incomodados, estão mandando recado. O Alexandre de Moraes foi ouvido nessa história. Ele não dá nenhum sinal de recuo. Pelo contrário, ele está dobrando a aposta porque ele sabe que ele está all in, all in, em linguagem de pôquer. Outra coisa, o Alexandre de Moraes é o relator dos inquéritos. Eu tenho lugar de fala, eu estou em um deles. Vai para onde o inquérito? Vai encerrar como? Ele vai julgar? Ele vai deixar o STF, o plenário, julgar? Porque ele é relator. Ele vai enviar para a primeira instância? E aí qualquer juiz, minimamente sério, vai olhar e ver os crimes que ele cometeu? Com as provas, o corpo de delito todo? Então ele não vai fazer isso. Ele não vai mandar para a primeira instância, lembrando que nenhum desses investigados tem foro privilegiado. Por que nós estamos no STF? Por que eu tenho um inquérito com o meu nome nas mãos do Alexandre de Moraes? Então ele não vai fazer isso. Ele não vai. Outra coisa, nós estamos falando de quê? Dois inquéritos? Ele já criou vários. Tem mais do que isso. O que o impede de abrir outro? Vamos lembrar que a PGR no passado mandou ele encerrar. Sabe o que ele fez? Fingiu que encerrou e abriu com outro nome depois. Para debochar da PGR. A época. Então, outra coisa. O ministro estica ad eternum, ad infinitum esses inquéritos. Um deles já tem quase seis anos. É o inquérito do fim do mundo. Assim, apelidado por um colega do Supremo, único voto dissidente. É bom lembrar. Marco Aurélio Mello foi o único voto dissidente. Como tem cúmplice naquele STF, né? Dos crimes do Alexandre. Não vamos esquecer disso. Ele mantém até o infinito porque ele não tem interesse em julgar e encerrar. O truque dele consiste em manter as punições sem ter que julgar. É o meu caso. Eu estou sob censura prévia. Há mais de um ano e meio, para que ele vai me julgar? O que ele pode fazer contra mim? Me botar uma ordem de prisão? Eu mando ele pegar essa ordem de prisão e usar como papel higiênico. Boa sorte. Então ele não tem o que fazer. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Eu estou sob censura prévia. Eu estou sem passaporte. Mas eu tenho outro. E eu estou com as minhas contas bancárias bloqueadas. Ou seja, um batedor de carteira tomou meu dinheiro no Brasil. É assim que eu me sinto. Algum marginal pegou meu dinheiro. Um dia vai ter vota. A gente vai pedir indenização. Vocês vão ter que trabalhar um pouco mais para pagar. Não tem dúvida. De quem foi injustiçado e está pagando um preço alto por crime de opinião. Por criticar um tirano. E outra coisa para terminar, Brau. Eu, que tenho lugar de fala, porque sou um dos investigados, eu não sei os outros. Cada um fala por si. Eu não aceito o acordão. Comigo não tem essa de vamos tentar baixar a temperatura, o ministro Alexandre de Moraes vai dar um sinal de boa fé e vai encerrar e vida que segue. E aí o quê? Eu vou fingir que ele não fez o que fez, que ninguém está vendo a vasa toga e ele continua lá? Ele sabe que isso também não é possível. Ele foi longe demais. Quando as pessoas agem dessa forma, não tem volta, não tem acordo. Imagina o Maduro agora virar e falar, não gente, veja bem, deixa disso. Vamos daqui. Ainda teve gente aventando, os Estados Unidos ofereceu uma aposentada. Eu nunca vi ditador aposentado. Vai para Bahamas. Vai para a praia nordestina, no Brasil. Eu nunca vi um negócio desse na história. Então, quando o cara vai tão longe, não existe essa possibilidade dele recuar, ainda mais mantendo o cargo. É óbvio que isso não existe. Então, meus amigos, só existe um destino possível para o Alexandre de Moraes. A prisão, se o Brasil quiser ser um dia um país sério. E antes disso, o impeachment. Qualquer outra coisa, conversa com o Pacheco para fingir que o sistema está fazendo alguma coisa. Comigo não, tá? É prisão. É a única possibilidade, se o Brasil quiser ser um país sério. E aí Obrigado.